Olá, aqui é o Victor Palange e nesse vídeo eu vou falar um pouco do LinkedIn do ponto de vista de copy e persuasão, tá? Como que a gente pode explorar melhor isso, tornar o nosso perfil mais persuasivo e também entender por que ele é tão poderoso hoje em relação a networking. Bora lá! Então, eu tô até aqui com o LinkedIn aberto pra ir me guiando. O primeiro ponto importante aqui, se a gente for ver, é o nome e embaixo tem um subtítulo que seria uma frase importante, uma coisa que te define a sua profissão, né? Então, isso já é, digamos, a headline do seu perfil. Se você colocar algo de impacto aqui, é o que primeiro as pessoas vão logo de cara enxergar e vai gerar ali uma autoridade. Então, eu coloquei copywriter e autor do livro Copywriting Descomplicado. Por quê? Porque eu tenho um livro, então isso também gera uma autoridade. Eu gosto de explorar bastante essa questão do livro, justamente porque são poucas pessoas que têm livros publicados e, no caso, esse livro foi o primeiro a ser escrito de copy e ser lançado físico. Então, eu coloco porque isso também já gera justamente um pouco de influência. Aí, aqui do lado, já tem uma imagem da empresa que trabalha. Então, dependendo da área que você trabalha, a empresa que você tá pode ser bastante relevante. Então, imagina colocar uma agência grande ou colocar um hospital famoso ou colocar, né? Algum lugar que realmente tenha credibilidade no seu segmento vai ajudar bastante as pessoas te enxergarem com outros olhos, né? Aí, a gente vai descendo. Tem uma área importante aqui que é o sobre. O sobre, ele é basicamente a sua carta de vendas. Então, é só copy aqui. As pessoas que quiserem saber mais sobre você, elas vão ter que ler isso aqui. E é interessante que você se venda como ninguém. Aqui que você ativa coisa de autoridade, que você mostra os seus feitos, o que você atingiu, o que você conquistou, o que você estudou. Então, mestrado, pós-doc, qual o nome da faculdade, qual o lugar do mundo que você fez. Enfim, tudo que é de mais relevante relacionado ao que você quer ser influencer, né? O que você quer ser persuasor, é importante você incluir aqui. Ah, então eu quero influenciar as pessoas na área de negócios, né? Então, você tem que colocar coisas de negócios. Por exemplo, não adianta nada eu colocar aqui, por exemplo, dados relacionados ao meu lado fitness. Por quê? Porque esse perfil é um perfil de empreendedor. Então, aqui não tem nada a ver do fitness. Eu nem comento, porque não tem relevância para o público que está vendo. Aqui eu coloquei que eu sou copywriter, autor do livro, diretor da Fantastique, sócio da Sport Company. Então, eu coloquei aqui mais os meus negócios e o que eu faço. Uma coisa bem simples, no caso, porque eu não uso o LinkedIn para me vender. Mas, se você quer se vender no LinkedIn, é interessante você trabalhar bem a copy aqui, que vai ser o espaço onde você tem mais palavras, mais caracteres para estar discorrendo sobre o seu perfil, tá? Número de seguidores também é importante, tendo o LinkedIn. Até tem uma pesquisa que fala que quando você tem pelo menos 500 seguidores, fica mais fácil de você fechar novas conexões. Porque as pessoas olham o número de seguidores como prova social. Fala, caraca, o cara é famoso. O cara tem muito seguidor. O cara tem muita conexão. Então, ele é influente. As pessoas olham para isso e, naturalmente, elas já têm esse pensamento. Se você vê uma pessoa com um milhão e uma pessoa com mil, você vai entender que o de um milhão é muito mais influente que de mil. Então, você vai dar um valor extra à interação que você vai fazer com essa pessoa. Aí tem a questão da experiência. Então, colocar aqui experiência que mostra a sua autoridade também. Mais uma vez, questão de gatilho da autoridade. Então, mostrar tudo o que você já realizou, tudo o que você fez, onde você trabalhou. E aí, você pode colocar aqui, tem a parte de copy, que é o que você realizou na empresa. Então, capricha. Porque aqui você vai colocar o que você realizou na empresa do ponto de vista de persuasão mesmo. Então, eu fui responsável por lidar, coordenar uma equipe de X pessoas durante um projeto internacional. Enfim, é o momento de você não mentir, mas dar uma inflada no que você fez para que pareça cada vez mais uau. Isso é um ponto importante. Então, aqui na experiência, é o momento de você escrever mais a sua copy e se vender melhor ali o que você fez em cada empresa, com o que você atuou, os projetos que você atendeu, para a pessoa ver que você tem um histórico bem grande. Formação acadêmica, que também está muito relacionado a isso. Principalmente em segmento como dentista, médico, área da saúde, né? Formação acadêmica pesa muito. Então, vai depender muito também da área que você estuda. Porque onde diploma tem muito peso, aqui é o momento de você aproveitar ao máximo. E também licenças e certificados. Aqui é outro espaço para você também mostrar muito mais a sua autoridade e sua credibilidade. E aqui embaixo tem a questão de recomendações. Recomendações aqui é importante você ter por questão de prova social. Então, outras pessoas te recomendando, outras pessoas te indicando. Isso pode te ajudar de certa forma, mas eu não vejo como um peso muito grande. Porque no LinkedIn a gente sabe que é o amigo que comenta, que é o colega de trabalho que comenta. Então, quem está olhando isso com o olhar mais de fora, sabe que não dá para confiar 100% nessas recomendações. Que são tudo trocas entre amigos, na maioria das vezes, favor. Então, não é algo muito sério assim. Mas está aí e a gente pode usar também. Questão de conquistas é importante colocar aqui. Eu até coloquei um, né? Coloquei finalista do prêmio de melhor profissional de funil de vendas, que eu concorri em 2017. Então, é legal você colocar esses dados, essas coisas também para trazer mais autoridade. E é isso. Então, basicamente o LinkedIn, ele é um espaço para você esbanjar a sua autoridade. Esbanjar a sua credibilidade. Por isso que ele tem um poder de persuasão muito grande. As pessoas, elas tendem a... Quem é do mercado de trabalho, no caso eu não sou, mas quem é, acaba dando uma atenção muito especial. E tem que dar uma atenção muito especial ao LinkedIn, porque é lá que você faz o seu currículo. Mas não um currículo como o tradicional, que tem só os pontos, tem umas coisas lá, uns textinhos e tal. Não, aqui é um currículo que você consegue persuadir. É um currículo que você consegue colocar imagem, você consegue colocar a sua profissão, o que você executou em cada empresa, o que você conquistou, o que você já fez. Então, é basicamente ali a sua melhor versão que você vai inserir no LinkedIn, que assim você vai ser o melhor persuasor, né? As pessoas vão olhar para você com outros olhos. É isso. Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Bora então assistir os outros vídeos, se inscreva no canal aí. Tem muita dica boa de copy para você estar aprendendo com a gente. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.